NININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININ Só para na posiça Ela encosta na equipe e vai devagar Vagarinho no chão Ela encosta na equipe e vai devagar Vagarinho no chão É isso aí Bota dão, bota dão, bota dão Só para na posiça Bota dão, bota dão, bota dão Só para na posiça Então sossega novinha Só parar na posição Pronto! Botadão! Botadão! Só para na posição Botadão! Só para na posição Ela encosta na equipe e vai devagar Vagari, vagari, vagari no chão Ela encosta na equipe e vai devagar Vagari, vagari, vagari no chão É isso aí Botadão, 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 botadão Só para na posição Botadão, botadão, botadão Só para na posição Botadão